Música Até o final de setembro será inaugurado em Japeri um núcleo de atenção a criança e ao adolescente para atender vítimas de violência. Nesta quarta-feira, a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveiros, se reuniu na Alerj com a presidente da Fundação para a Infância e Adolescência do Rio para alinhar a implantação do núcleo no município da Baixada Fluminense. Nesta parceria, a prefeitura cede o espaço físico e a FIA fica responsável pela administração e pelos profissionais que vão atuar no local. A prefeita de Japeri afirmou que já está reformando o espaço onde o núcleo será instalado e agendou para segunda-feira uma vistoria dos representantes da FIA. Caso o espaço seja aprovado, em 30 dias o núcleo de atenção a criança e o adolescente será inaugurado e poderá atender não só o município de Japeri, mas a toda a região. A gente precisa fortalecer essas políticas públicas sociais porque a gente vê realmente um déficit de muitas décadas, onde realmente faltou esse tipo de política voltada para criança, para adolescente. Eu falo até mais como, não só como política, mas eu sou médica pediatra. Então a gente realmente precisa fortalecer, apoiar para que a gente consiga, através de convênios, através de projetos, a gente realmente fortalecer e a gente ter essa melhora nas políticas públicas sociais. A prefeita de Japeri também falou sobre a importância da LERJ ter criado um espaço dedicado aos prefeitos na nova sede da Assembleia e valorizou a integração entre os poderes. Eu acho uma iniciativa muito importante e realmente revolucionária. Acho que os prefeitos sentem muito essa falta de apoio, é uma estrutura que realmente vem apoiar porque a maioria das secretarias, ou quase todas, provavelmente estão na capital. Então a gente que vem, por exemplo, meu município fica quase entre 80, 70, 80 quilômetros aqui da capital. Então a gente precisa realmente desse suporte e eu acho que ter essa visão unifica muito a política do Estado como um todo e só faz agregar, crescer e a gente realmente montar uma política mais forte que o Estado tanto precisa. Música Música Música